Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, terça-feira movimentada lá no Flamengo, não só no Ninho do Urubu, onde o Flamengo terminou a preparação para pegar o Bahia nesta quarta-feira, mas também na Gávea, sede oficial do Rubro Negro. Primeiro eu vou falar sobre a Gávea, é o seguinte, Márcio Garotti, diretor financeiro do Flamengo desde novembro de 2017, está de saída do clube. Em comum acordo com a diretoria, ele decidiu deixar o Flamengo e com isso não será mais diretor financeiro do Flamengo. A diretoria entendeu, também entrou em acordo com ele e ele vai assinar a rescisão de contrato nos próximos dias. Márcio Garotti foi peça fundamental na reconstrução financeira do Flamengo, inclusive em 2019 ele ganhou um prêmio super importante. O prêmio foi dado pela CONAFUT, que é o Conselho Nacional de Futebol, como o melhor executivo financeiro em 2019, após votação que envolveu mais de 100 pessoas. Na ocasião, Bruno Spindle também ganhou o prêmio como o melhor diretor executivo em 2019. Então, é isso, fim de um ciclo. Márcio Garotti não é mais diretor financeiro do Flamengo e, obviamente, um outro profissional irá entrar no lugar dele. O nome, ainda não sei. Assim que eu descobrir, eu vou trazer nas minhas redes sociais, que vocês podem seguir tanto no Twitter quanto no Instagram, que é o arroba Vene Casagrande. Também tem o outro profissional que movimentou a Gávea. É o Marcelo Soares, o médico que já foi do Flamengo, foi demitido em 2015. Ele foi demitido por Márcio Tanuri, que atualmente é o chefe do departamento médico do Flamengo. O Tanuri, inclusive, não foi consultado sobre o retorno desse profissional. O departamento jurídico foi contra, porque quando o Marcelo Soares saiu do Flamengo em 2015, ele entrou com a ação na justiça contra o Flamengo e esse foi um dos motivos do jurídico ser contra o retorno desse profissional. O Belotti, Reinaldo Belotti, que é o CEO do Flamengo atualmente, também foi contra, mas uma outra parte da diretoria foi a favor, convenceu o Rodolfo Landim que o retorno de Marcelo Soares seria muito bom para o Flamengo, para o Rutina, lá no Ninho do Urubu e, com isso, o Marcelo está de volta ao rubro-negro. Inclusive, ele iniciou os trabalhos nesta terça-feira. Então, cara nova no departamento médico do Flamengo, Marcelo Soares, está de volta. Agora, sobre o possível novo patrocinador do Flamengo. É o seguinte, eu trouxe a informação nesta manhã, lá no site do Jornal Dia, veículo qual eu trabalho, que a Union Life, que é uma empresa de administração de benefícios, está interessada em ser parceira do Flamengo. E a proposta é de um ano, eles ofereceram 3,5 milhões de reais para ser parceira do Flamengo e estampar a marca no calção do time profissional masculino de futebol. Obviamente, o Flamengo não tem só essa proposta em mãos, mas é uma proposta muito boa. Inclusive, pelo que eu apurei, representantes dessa empresa, essa empresa, inclusive, é de São Paulo, representantes vieram ao Rio de Janeiro, se reuniram com membros da diretoria do Flamengo, mais efetivamente com membros do departamento de marketing do Flamengo, conversaram e intensificaram as negociações. As negociações estão em andamento. Não vou cravar, dizer que a Union Life vai ser patrocinadora do Flamengo, mas o que eu posso dizer é que a negociação está avançada. E esses são os valores. 3,5, 3,5 milhões de reais por um ano para estampar a marca no calção do time profissional de futebol do Flamengo. Uma outra informação também interessante, que eu trouxe há pouco lá no meu Twitter, o arroba Vênia Casagrande, é que o Al Nassi, dos Emirados Árabes, sondou Yuri César. Yuri César, meio atacante do Flamengo, que está emprestado ao Fortaleza, tem despertado interesse de muitos clubes do exterior. O primeiro, vocês vão se lembrar, foi o Real Valadolim, uma informação que eu trouxe com exclusividade lá no site do Jornal o Dia. Mas o Flamengo descartou. Há pouco, o Al Ain, também dos Emirados Árabes, fez uma proposta para o Flamengo para ter o meio atacante. O Flamengo descartou. E a proposta era de 2,5 milhões de dólares, dá em torno de 15 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo descartou. E agora, recentemente, foi ao Al Nassi. Os representantes estão no Rio de Janeiro, são os mesmos representantes que estiveram na Vila Belmiro, assistindo ao jogo contra o do Santos, contra o Flamengo, ao lado do presidente do Peixe, o Pérez, porque eles estavam observando o Marinho. Essa informação também eu trouxe lá no site do Jornal o Dia. Então, são os mesmos representantes. Atualmente, eles estão aqui no Rio de Janeiro, entraram em contato com a diretora do Flamengo, Sondano e Yuri César, mas não teve negócio. Descartaram o negócio. O Flamengo tem um planejamento de utilizar esse jogador futuramente no elenco profissional, o Brunigo. Agora, vamos falar sobre os desfalques do Flamengo e o provável time para pegar o Bahia. Os desfalques não são poucos. Primeiro, Gabigol está fora com uma entorce no tornozelo esquerdo que ele teve no último jogo contra o Santos. Não foi relacionado. Gerson sentiu dores no ombro esquerdo e também ficou no Rio de Janeiro fazendo tratamento. Diego Alves, com lesão no ombro, também desfalca o Flamengo. Bruno Henrique, com dores no joelho, ele já estava fora por conta de terceiro cartão amarelo, mas também está machucado, mesmo se ele estivesse apto, ele não entraria em campo por conta dessa lesão e deve ficar à disposição de Domi no próximo final de semana. E, por último, César, que deu positivo para aquela doença, o qual eu não posso falar aqui no YouTube, senão a monetização cai, mas ele deu positivo e também desfalca o Flamengo. Com isso, o técnico Domi terá muita dor de cabeça para escalar a equipe para pegar o Bahia. Mas, acredito eu, essa provável escalação, novamente, a provável escalação, porque o Domi só passa a escalação dos jogadores na preleção, ou seja, a gente só vai saber horas antes da partida. Mas, eu vou continuar apurando para trazer esse furo de informação e da escalação do Flamengo. Mas, o provável time do Flamengo para entrar em campo, pelas conversas que eu tive ali com algumas pessoas, é Gabriel Batista no gol, Maurício Isla na lateral direita, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e René. Por que René? Porque o Felipe Luiz vem de seis partidas consecutivas, inclusive, ele jogou todas essas seis do começo ao fim. Então, assim, a tendência é que ele seja poupado, existia essa possibilidade antes mesmo desses jogadores se machucarem. Então, eu apostaria no René na lateral esquerda. Arão, fazendo o primeiro volante, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho, ou Pedro Rocha, e Pedro no ataque, substituindo aí o Gabigol. Então, é isso. Essas são as informações do Flamengo. O Flamengo que entra em campo nesta quarta-feira. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casa Grande. Não deixe de se inscrever apertando o botão aqui embaixo e também ative o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro do que acontece aqui no canal Vene Casa Grande. Valeu, galera. Um abraço. Até logo.